O secretário registrou a presença do secretário de eventos de Niterói, o André Galeano. Muito obrigada por sua presença e toda a sua equipe. Agradecer também a presença da vereadora de turismo de Ilha, do Portugal, Fátima Telles, o assessor da presidência, Antônio Leandro. E convidar para estarem aqui à frente o presidente da Câmara de Ilha, Fernando Caçoiro. Por favor, Fernando. Convidar os empresários Gustavo Migueleis, Dadinho Paulus e Tomas Rosa, Soluções em Negócios. Por favor, podem se sentar. Antes de iniciarmos, rapidamente vamos fazer... Temos mais um presente, Fernando. Para que você possa levar para Portugal o Globo Brasil, nosso artista plástico, que... Está aqui. Que ontem o prefeito fez uma entrega de um presente, de um mapa, mas ele hoje trouxe um outro. Parabéns. Obrigado. Em que ele contextualiza, neste mapa, algumas conquistas de Portugal, retratando o poder português de navegação e colonização. Com destaque para Ilevo, neste mapa. Coloquei Ilevo. E essas aqui são as conquistas, em 1560, dos portugueses. São as conquistas de Portugal, no século XVI, que foram ampliados. Portugal foi o grande navegador, Portugal foi o grande colonizador, e colonizou suas colônias com amor. Portugal nunca foi de guerra, foi sempre lírico, e criou nas colônias um grande amor. Tem até hoje em Goa, tem no Brasil, e tem espalhado pelo mundo. Gosto muito de Portugal, fiquei muito honrado em ser convidado, e torço para o Benfica, que é muito português, gosto muito de Eusebio, o grande jogador de 66, Cristiano Ronaldo, dá uma homenagem com a cabeça aqui, é esse sentido. Nosso agradecimento ao artista clássico Glauco, presenteia, presidente da Câmara de Vida, que tem uma pessoa. Depois a gente tem uma oportunidade, para conversarem um pouco mais, Glauco tem pretensões de abrir um ateliê em Portugal, ele já está, ele falou que ele precisa do mar perto dele, então ele já está pensando em Ílhago, e tem uma formação por uma escola portuguesa de artes plásticas. Chegando o nosso secretário de Desenvolvimento da Cidade e Meio Oriente, Felipe Araújo.